Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição pra você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Denis, como tu tá vendo que vai acabar essa questão da guerra na Ucrânia? Bom, primeiro que eu tenho que dizer, assim, que... Te pediu pra ter uma bola de cristal máxima agora. Mas que coisa maravilhosa a Ucrânia dando esse sacode na Rússia. É um negócio maravilhoso, eu acho que assim, não se brinca com o ucraniano. Quem conhece o mínimo de história, parece que o presidente russo não tava entendendo muito bem o que ele tava mexendo. Você não brinca com o ucraniano. Tem um aspecto dessa guerra que me preocupa mais. Eu que tive o privilégio de morar um bom tempo na Europa, especialmente numa Europa que depende muito do gás russo. O que que vai virar, especialmente nesse inverno na Europa? Vai ser ruim pra ele, você acha? Vai ser ruim esse negócio, essa estratégia? Isso vai ser ruim. Então o Putin pode ganhar ainda, né, em teoria. Eu acho que muito mais do que os efeitos de ataques massivos contra o território ucraniano, e os chefes das armas ucranianas decidiram não atacar a Rússia, o território russo, foi uma decisão militar que eles tomaram. Eles têm todas as condições de bombardear a parte da Rússia também. Eles preferiram não fazer isso pra não se igualarem a uma certa moralidade nessa decisão. Mas a torneirinha do gás russo, cara, isso eu vi de perto o quanto preocupa a Europa. Eu peguei uma época na Itália que foi muito pesada nesse sentido. Os russos, eles brincam com isso com muita facilidade. É uma torneirinha aqui, ó. O cara faz isso daqui, diminui a quantidade de gás que vai. Nord Streams, tá falando? E aí, é, é. Ah, mas já explodiram, né? E isso significa a morte de velhinhos, passando frio dentro de casa e tudo. Então eu vejo que o Putin ainda não usou a principal arma dele, que é plenamente, que é a questão do gás e da concessão pra Europa. E acho que isso daí vai dar uma merda monstruosa. Também, cara. Espero que a gente não entre na Terceira Guerra Mundial. Isso aí me preocupa. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.